Eu sonhei com essa vida, não tenho limites, não tenho limites Hoje é perfume portado, eu te want to vip, eu te want to vip Tô sempre bem confortável, artigo de grife, artigo de grife Tô fazendo dinheiro do nada Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada O Lil Koff trazendo um react, cuidado Quer react no seu som? Canal variado traz não Quer react, mas quer lançar a tua música? Canal variado também lança, monta o clipezinho e joga na internet Ou põe uma capa, o jeito que você quiser É só você comentar, canal feito pra vocês De pequeno recurso, grande coração, estendendo a mão E fortalecendo o trabalho de vocês E depois de mais um dia, mais um dia de puxação De trabalho insano, cansado, desgualepado Traga o hit, porque é isso que vocês querem Hit atrás de hit Então, trago pra vocês aí do canal Alistrap aí com Martins aí Martins descarrego Perdoe a leitura errada Mas é Martins descarrego Produzido por Alice e Iubits Bora ouvir o som Então, descarrego com Martins aí Ou Martins aí Em três, em dois, em um Não esquece, corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes Trazendo os react conscientes Let's kill it Descarrego não é universal Mas aqui é descarrego Insano, the flow, rítmica e qualidade Bora ouvir que é hit, pai Let's go Let's go Let's go Let's go Paz, pelo senso, né? Tô há tanto tempo Por lado de cá Fazendo planos Tudo vai mudar Eu vou fazer Esse jogo virar Quem duvidou Vai ter que aturar Voando baixo No novo Jaguar Quanta coisa Eu tive que passar Minha família que me ajudava Você só falava Falava e jogava Para de graça Sabe de nada Não passa um terço Da minha caminhada Grande na vara Ela fica molhada Quem fica louca Aqui na minha casa Fica a vontade Cê tá nessa casa Por essa noite É do céu atrás de bala Hoje o final Vai ser lá no sacado Vou te fuder Vendo a vista da praia Sempre sonhei Que essa vida Não tenho limites Não tenho limites Hoje é perfume importado Só te want o VIP Só te want o VIP Tô sempre bem confortável Artigo de grife Artigo de grife E tô fazendo dinheiro do nada Virei maluqueiro chique Ela quer pegar na minha para pau Sabe que eu sou envolvido com a calça Vem que eu te mostro Eu tô antes do mal Olha no fundo dos olhos Mó adrenalina Sei que na verdade Cê quer tomar pau Sabe eu sou fenomenal Diferenciado Eu tô com flow exagerado Invicto igual o resto Eu sei que eu sou Inabalável Não falo com gente Falso com saldo multiplicado Empresário visionário Gratidão aos aliados Que sempre correu do lar Vacilou vai ser cobrado Sem dar chance Pra safado É só tirar atravessado Se passar no meu pedaço Tô congelado Sempre sonhei que essa vida Não tenho limites Não tenho limites Hoje é perfume importável Só te want o VIP Só te want o VIP Tô sempre bem confortável Artigo de grife Artigo de grife E tô fazendo dinheiro do nada Virei maluqueiro chique Sempre sonhei que essa vida Não tenho limites Não tenho limites Hoje é perfume importável Só te want o VIP Só te want o VIP Tô sempre bem confortável Artigo de grife Artigo de grife E tô fazendo dinheiro do nada Virei maluqueiro chique Tô dormindo no estudo Tô focado nos estudo Eu tô produzindo muito Ela quer viver meu mundo Se você gosta de luxo Então toma, toma tudo Então toma Essa raba é tipo um Ranejando meu futuro Eu sei que o jogo vai virar E a família vai contar Casa na beira do mar Todos eles comentando O que ele fez pra conquistar Deus em primeiro lugar Tamo em outro pata Eu sonhei que essa vida Não tenho limites Não tenho limites Hoje é perfume importável Só te want o VIP Só te want o VIP Tô sempre bem confortável Artigo de grife Artigo de grife E tô fazendo dinheiro do nada Virei maluqueiro chique É isso aí Seus variados Mais um hit aqui no canal Pesado aí Ares Produções aí E o Betz E o Beats aí Com Martins aí Som descarregou Insano Insano Tu tá de parabéns Trabalho impecável Tanto na letra Como no beat Beatzão pesado Esse beatzão Tá carregado Tá carregado mesmo Esse beat Aí insano Trabalho do beat Tá envolvente demais A letra Nem se fala Então nem se diga A ritmo A condução O trabalho E a voz Pelo que eu percebi A voz limpa Tanto nesse Como no anterior Voz limpa O que isso significa pra mim Mostra mais o potencial de vocês Por quê? Tem gente que sabe usar o autotune Eu sempre falo isso Tem Tem gente que não sabe Tem pessoas que tem O controle do autotune Qualidade insana Tem outros que não sabem Mas o trabalho Aí sem o autotune Só com a voz Fica insano Porque mostra mais o talento Mostra mais a voz Mostra mais aí O jeito de conduzir o trabalho E ficou impecável Mais um som aí Que pesa Aqui no canal É variado É hit Como eu falei Canal de pequeno recurso Deu de coração Estendendo a mão E dando o reconhecimento Que vocês merecem Não esquece Se você quer reer Que seu trabalho É só música Canal feito pra vocês Pra fortalecer Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo